Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, dessa vez estou no Palácio de Gelo, né? Continuando de onde eu parei do episódio anterior, parei aqui. Então, vamos continuar aqui entrando neste castelo, né? Deixa eu ver qual é o nome. Palácio Gelado. Ok. É, eu espero que esse episódio aqui... Não episódio, né? Espero que eu já esteja terminando aqui a fase, né? Porque está sendo bem longo. Acho que já tive que dividir a gravação em três partes, então... Eu espero finalizar logo a parte por aqui, para a gente poder continuar. Isso daqui parece ser muito uma pedra rubra, mas isso aqui, tipo, tem duas aqui. Acho que não vale a pena ficar tentando derreter, não, hein? Deixa eu tentar só essa daqui. É, não é nada, não. Pô, uma sala cheia de espinhos. Aqui não dá para ler nada. Eita. Todos de pé, disse o chanceler ao entrar a vossa majestade, o rei Angler, no salão. Não entendi foi nada. É, eu tô vendo que tem uma bomba nesse lugar. Vou deixar... Uma bomba não, né? Um baú. Vou deixar aqui só para ver o que acontece. Mas acho que não vai ser isso, não. Na verdade, eu acho, ó, que eu tenho que derreter isso daqui. Derretir. E empurro para cá, ó. Aí tem o outro no outro lado também. Essa magia de fogo aqui, eu percebi que ela gasta mais do que a outra. Então talvez, passando de nível, eu comece a gastar menos. Aí, ó, duas magias que eu uso já bloqueia. Aí ganha o baú. Acho que vai ter uma chave. É pelo outro lado. Uma chave. Ok, já tem três portas, né? Para eu abrir. Deixa eu falar logo com esse cara aqui. Tem uma pedra rubra lá em cima. Ah, eu tenho que descongelar ele, né? Tá, mas só que eu tô sem energia para poder usar magia. Hum. Nossa. Tadinho do cara. Princesa Finn, estou em... Espera aí. O que você está fazendo aqui? Eu escutei um som terrível vindo do palácio e corri com um súbito ar gelando minhas guelras. Ainda sinto nas minhas escamas. Já que você está indo salvá-la, eu vou colocar minhas barbatanas em águas mais mornas. E ele se foi. Entendi nada desse diálogo aqui, mas tá de boa. Tá, e aí? Eu abro qual porta? Vou abrir essa daqui. Eu preciso de duas chaves, na verdade. Ah, tem aquele caminho ali embaixo. Vou nele primeiro. Ok, cheguei ao outro lado. Bora ativar isso daqui. Baixou. E aqui a gente vai por cima. Tô curioso para ver o que acontece se eu ficar aqui. Tá, poxa. Poxa, sai, sai, sai. Nossa. Dá dano, hein? Você tá falando sério? Bora ver o que esse botão faz. Abaixou o portão. Ela chegou atrasada. A gente viu o momento que ela chegou. Para revelar o baú do tesouro, você deve permanecer no ponto mais frio do Sopro do Dragão. Tá, eu consegui atravessar, mas isso aqui não tem nada. Preciso levantar isso daqui, na verdade. Ah, mas tem um negócio aqui, ó. Peraí. Ah, mas não tem como eu chegar no outro lado. Tá, deixa eu tentar acertar uma pedra ali, então. Ah, funcionou. Era só fazer isso daqui. Agora eu não posso cair. Porque recuperar a magia aqui vai ser complicado, hein. Ok, cheguei aqui no outro lado. Tomar cuidado para não cair. Tá, eu vou continuar, né. Para não perder tempo aqui, não cair lá de novo. Tá, e agora? O que eu faço aqui? Tá, só que eu gastei a chave nessa parte aqui que eu não consegui passar. Como é que eu vou fazer agora para poder abrir o outro portão? Que aqui eu preciso de duas chaves para poder passar. Bom, gente. Eu estou voltando aqui. Já é outro dia, né. Eu tinha parado um pouco... Eu tinha parado de gravar aqui esse episódio porque eu achei que tinha cometido um erro. Já que eu comecei gastando a chave aqui em vez de gastar no outro lado. Eu imaginei que eu tinha bugado o jogo e eu teria que voltar tudo de novo, né. Tipo, resetar o save e jogar até aqui. Mas não, na verdade, eu sempre dou o mesmo vacilo que foi aquele que até eu deixei de gravar um episódio que foi porque eu não tinha encontrado o boss lá, aquele de planta, que eu não lembro o nome. Aí, também, no episódio passado, também, na parte de passar por cima do portão, eu não tinha me ligado, né. Só que tinha dica na placa. Então, eu sempre estou dando o mesmo vacilo. Então, a resposta está aqui, ó. Para revelar o baú do tesouro, você deve permanecer no ponto mais frio do sopro do dragão. Até pensei que era aqui na frente. Mas só que, ó. Tem aquele lugar ali em cima. Agora, bora tentar subir aqui. Para subir, acho que é por trás, né. Deixa eu ver aqui. Agora, eu vou ativar a magia. Naquele canto. Ah, outra coisa também que eu descobri, ó. Dá para... Deixa eu ver. Dá para andar bem lentinho, assim, ó. Se eu segurar o analógico pouco. Eu vi isso porque eu estava mexendo pelo celular antes. É... Jogando sem usar o controle, lá é mais fácil. Tá. Mas só que eu ainda prefiro andar do meu jeito para não cair, hein. Ok. Cheguei aqui no outro lado. Agora, a gente vai até aqui na ponta. É... Eu confesso que eu fui dar uma olhada, né. Tipo... Para ver se tinha como eu recuperar a chave. Aí, eu acabei parando nessa própria fase. E vi que aqui tem tipo um botão escondido que não faz sentido nenhum, né. Mas, de boa. Bora continuar aqui. Aí, aqui provavelmente vai ter uma chave. E se não tiver, então eu buguei mesmo o jogo. Espero que tenha. Isso eu não cheguei a ver. Ai, tem uma chave, graças a Deus. Eu não queria... Eu estava até meio desanimado. Porque eu imaginei que eu ia ter que voltar o save e tudo. Mas, está de boa. Deixa eu ver se eu recupero a minha mana. Ok, recuperei. Agora, bora abrir a porta certa. Eu não precisaria ter passado por isso tudo, não, hein. Ok, bora abrir esse portão. Aqui tem uma placa. Uma planta peculiar do mundo acima colhida pela própria princesa Finn. Acho que eu li, tipo, com a pontuação toda errada. Mas, lá não tinha pontuação. Então, dane-se. Eita, poxa. Vou ter que pegar o time... Eita, poxa. Tem que pegar o time certinho. Calma. Tá, vou ter que esperar o gelo abaixar. Acho que vale mais a pena tomar o dano do espinho do que do gelo. Parou lá. Parou aqui. É. Mas, aqui tem... Tem jarro. Então, está de boa. Aí, eu recuperei já a minha vida. Bora seguir em frente. Tá. Calma. Bora ativar esse botão aqui. Que eu quero ver o que ele vai fazer. Tem esse negócio estranho na parede também, né? Abaixou a água. Tá, a água vai subir de novo, né? Tá. Então, acho que eu tenho que empurrar a caixa pra lá. Ainda bem que eu limpei logo o caminho. Eu imaginei que teria que fazer isso. Tá, bora tentar de novo. Mas, acho que não vai dar tempo, não. Eu acho que eu tenho que empurrar a caixa de pouco em pouco. É, dá tempo, não. Ah, deu sim. Tá certo. Tá, esse lado aqui, eu vou ter que fazer aquele parcozinho, né? Com a bota. Eita, agora é o bicho que cospe gelo. Esse daqui vai ser pior, hein? Tá, aqui não tem nada. Esse botão faz o quê? Ah, eu tenho que botar alguma coisa em cima. Calma. Tá, aqui essas caixas eu tenho que explodir. Não tem como empurrar. Tá, poxa. Nossa, que susto, bicho. Tá, tem coisa aqui, tem coisa aqui, tem coisa aqui. Calma. É, eu tenho que atrair ele pra longe, hein? Senão vai dar merda. Pronto, tô trazendo aqui o barril. Coloquei ele em cima. Lá não vai ter nada. Tá, poxa. Congelou o barril. Legal. Nossa, parece que a parede se fechou, hein? Ouviu o som dela subindo. Tá, aqui deve ser importante. Depois da ponte de cadeados e sob o chão, se esconde uma sala secreta. Dentro encontra-se um item antes usado por um herói. Use por lá e o céu encontrarás. Tá, aquele bicho ali de novo. Aqui embaixo não tem nada. É, eu tenho que esperar ele cuspir o gelo, hein? Pra eu poder passar. É, eu até deixei de falar quando eu tava comentando sobre o que eu tinha descoberto. É que ele fica mirando só pra um lado. Então, tipo, na hora que ele for atirar... Tipo, eu vou começar a girar aqui, ó. Então, agora eu não preciso me preocupar. Ele só vai cuspir pra aquele lado. Ele não fica, tipo, movendo o fogo na direção, não. Ah, mas acho que... Calma. Opa. Ah, então já sei o que eu tenho que fazer. No outro lado deve ter alguma coisa. Mas acho que se eu... É... Atirar uma flecha pegando fogo... Acho que eu consigo matar ele. Não. Acho que eu já sei o que é que tem que fazer. Acho que eu tenho que derreter esse negócio aqui, ó. Calma. Pronto. Aí eu vou resetar. Deixa ele cuspir pra cá. Aí eu vou empurrar... Ah, não dá pra empurrar essa. Mas dá pra passar por aqui. Então tá de boa. Tá, vou deixar ainda no escudo. Aqui eu ativo. Deixa eu habilitar logo o checkpoint. Calma. Tá, deixa eu ligar logo o fogo aqui. Nossa, ainda não abriu. Tem mais, então. Olha aquele bicho de novo. Saudades dele. Eu que achava que ele era difícil. Mentira, nunca achei isso. Vou passar por aqui primeiro porque... Eu já vi como é que vai resolver aqui, ó. Eita, eu tenho que fazer parkour. E o bicho ainda tá me seguindo. Eita, poxa. Ai, meu Deus. Ah, velho. No final. Deixa eu passar logo pro outro lado porque eu acho que aqui vai ser mais fácil mesmo, hein. Uma chave. Ok. Ai, bicho. Por que você tá aqui? Deixa eu correr lá pro outro lado. Parece que aqui ele tá ainda mais rápido. Não é pra isso, velho. Que coisa chata. E o espinho volta muito rápido. Eu acho que eu vou morrer aqui, hein. Tá, tem uma vida. É, morri. Não tem como eu passar aqui, não. Não é. Ah, agora o bicho sumiu. Então tá de boa. Tá, aqui vai ter... Nossa, velho. Eu ia ficar muito puto se eu tivesse demorado de chegar até aqui. Com aquele bicho na minha cola pra pegar isso. Mas, já que eu cheguei até aqui, eu acho que tem como... É... Botar fogo ali, ó. Tem. Caiu um baú. Agora, deixa eu passar logo pro outro lado. Coisa chata. Me furei de novo. Tá, aqui provavelmente vai ser moeda, coisa do tipo. Ok, cheguei. Chave. É, tem coisa importante aqui, sim. Ok, cheguei aqui no baú. Espero que tenha logo as botas. Mas acho que vai ter outra chave. É. Porque eu vi três portas ali no mapa. Cadê? Tem uma aqui. Outra. E outra. Nem preciso apertar, na verdade. Ele já abre direto. Tá. Então, parece que eu já vou encontrar o item que eu tô procurando. Opa. É aqui. Consegui a bota. Você achou botas reais. Use para... Use as... Eita. Não tô sabendo ler, não. Você achou as botas reais. Use as botas reais para pular pequenas distâncias ou desviar de inimigos. Nossa, que legal. Eita, poxa. Sai. Sai, moceguinho. Eu gasto estamina. Tenho que esperar um pouco. Calma aí. Calma aí que os moceguinhos tá puto. Ah, eu pulando. Então, na verdade, essa parte toda aqui... Eu ia conseguir o baú é pra sair dessa sala. E eu tinha usado pra abrir ela pelo outro lado. Então, acho que eu já terminei por aqui, né? Nessa parte. Calma aí. Deixa eu dar uma outra olhada. Porque eu acho que... Aqui, ó. Tem essa parte aqui. Ainda bem que eu não fui embora. Aí, aqui eu dou um... Eita, poxa. Ah, ele dá rolamento também, ó. É, esse rolamento aqui quase me matou. Ok, cheguei. Ah, mas era só pra pegar uma pedra rubra. Tá, ainda tem um baú pra cá. Ah, sim. Eu tenho que fazer o parkour pra chegar nele. Tá, poxa. Ah, tá. Entendi o que eu tenho que fazer. Eu tenho que trazer esse bicho pra cá, senão ele vai me atrapalhar, essa praga. Eita, poxa. Fui vida louca aqui agora, hein? Ah, jura. Ah, não, véi. Vai se lascar. Vou rushar esse negócio que nem um doido, véi. Na moral. Esse bicho é muito chato. Pior bicho que apareceu aqui nesse jogo. Ah, e ele chega perto e eu não consigo mais passar. Vai se lascar. Eu tô tiltado, cara? Deixa eu saber, véi. Assim não tem como não. Tem que trazer esse bicho pra cá. Ah, véi. Ai, que raiva. Aí vai demorar um ano pra esse bicho parar de cussir. Ah, mas outro ainda tá longe. Então tá de boa agora. Pronto. Chave, mestre. Ah, ainda bem que foi importante, véi, eu vir pra cá. Tá, cheguei aqui. Bora seguir em frente, né? Pra terminar essa missão. Só que deixa eu tentar recuperar aqui logo minha vida. Só que acho que aqui só vai ter mana mesmo, hein? Porque vai que tem algum boss. Pode ser que tenha, hein? Eu passei por muita coisa aqui, então talvez tenha. E eu não recuperei vida nenhuma, né? Mas bora, já abri aqui o portão. Hum, cutscene de boys, hein? Tumba do rei Angler. E aí, querido? Ok, né? Antes de ir pra lá, deixa eu quebrar esses matinhos aqui, né? Vai que eu encontro um coração humilde, né? Querendo me ajudar. Tá, quatro corações eu já tô de boa. Ó, o emblema ali do oceano tá ali em cima que eu já vi, hein? Bora descongelar esse bicho aqui. Bora ver o que ele fala. Ó a bundinha. Eita, poxa. Toma na cabeça. Rei Angler morto. Cadáver maldito. Ok, né? Bora... É, deixa na bota mesmo. Tá, ele fica jogando coisa ali do céu. Deixa eu tentar dar uma espadada. Nossa, eu não posso bater nele? Deixa eu tentar de novo. Não, eu não posso. Tá, eu não dou dano nele assim. Ah, eu já vi um negócio ali, hein? Calma. Tá, baixei esse negócio aqui. Ah, entendi. Tá, poxa. Será que eu passo aqui por baixo? Opa. Ah, eu tenho que bater nele. Calma, calma, calma. Eu acho que é isso. Nossa, eu só consegui dar um tapa. Tá, a situação ainda não tá crítica pra eu poder... Calma. Eu vou ativar esse mesmo, véi. É, não preciso ficar ativando coisa diferente, não. Gostei da mecânica desse boss. Bate bastante aqui. Acho que a próxima eu vou tentar jogar a bomba pra ver se... Dá mais dano. Ai. Ué, será que eu não tô tomando dano? Ah, ele congelou. Calma. Tô sem magia. Fica, poxa. Calma. É, vai... Esse bicho aqui é difícil, hein? Ai, menina. Sai daqui. Esse boss aqui tá... Vai ser complicado. Nossa, ele congelou de novo. Só que parece que esse congelamento dele não dá dano. Tá. Já descongelou o negócio aqui. Eu vou abaixar esse negócio. Pegou fogo. Deixa eu botar a bomba ali só pra ver o dano que vai dar. É, dá muito não. Vale mais a pena ir na espada. Tá. Vem logo o bicho. Nossa, parou. Calma. Vou nesse daqui que tá longe. Eu tenho que ficar longe dele na hora de ativar. Ah, meu Deus. Eita, ele me congelou dando cambalhota. Tô sentindo que eu vou morrer aqui, hein? Eu também. Preciso de vida. E eu não vou receber vida só porque eu tô precisando. Ok. Tenho que tomar dano. Dano não. Tenho que tomar cuidado pra não tomar dano. Tá. Eu acho que mais duas dessas ele morre. Eu não vou tentar recuperar minha vida não, porque isso tá me prejudicando. Eu tenho que trazer ele pra cá. Nossa, ele tá jogando mais gelo agora. Vem pra cá, meu querido. Calma. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá rápido. Aí. Bate bastante. É, eu vou precisar ir mais uma, hein? Mais uma só. Como eu tenho muito azar, eu tô sentindo que essa mais uma que vai ser a que vai me matar. Ah, meu Deus. Calma. Calma que tá ficando tudo sob controle. Pronto. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, por favor. Queima o rabinho aqui. Queima o rabinho. Queimou. Queimou. Queimou, é agora. Toma, seu safado. Matei. Nossa. Essa daqui foi tensa, hein? Eita, essa animação aí. Levantou ali. Pai, aquele não era você. Ah, não preciso ler não, quando é saca de cine. Dá o fusquete. Opa, já pensei aqui, hein? Opa, você precisa do emblema do oceano, para curar o oceano. Ah, pode ser isso também. Oceano é um demônio que tem obsessado nosso reino por há mil anos. É um monstro horrível, morreu da mesma escuridão que causou você. Eu darei o emblema do oceano para sua cuidar, jovem. Eu não sei onde que é o olho desse bicho não, hein? Porque tem aqueles do lado, mas também parece que tem um bem no meio. Ok, já tenho dois emblemas. Só vai faltar mais um. Um, não sei onde que é o melhor. Mas eu não sei onde que é o melhor. Acabou. Depois que o Shenhorn se for, poderemos começar a reconstruir um mundo melhor com os Arcadianos. Meu povo diz que armas normais não podem ferir o Shenhorn. Você precisa do sabre de coral forjado para Thorne, o bravo, aquele que venceu o Cialorque. Ele tem a força de mil tornados e pode cortar qualquer coisa em dois. Ninguém sabe sua localização. O povo Guilfouque tentou encontrá-la depois da derrota de Cialorque, mas voltaram de mãos vazias. Acreditamos que ela esteja em terra firme. Não tente enfrentar o Shenhorn sem o sabre de coral. Ok, então parece que essa espada é bem poderosa e eu vou conseguir ela depois. Antes de falar ali com eles de novo, eu quero mostrar uma coisa que eu também lembrei que eu tinha. Que eu vi isso quando eu estava jogando pelo celular, né? Para tentar resolver aquele problema da chave do início. Que se eu segurar a espada assim, ó. Se eu segurar o ataque, eu dou um ataque carregado. Que dá mais dano. Eu não sei se eu cheguei a usar isso ou não, alguma vez. Mas só que eu descobri quando eu estava jogando com touchscreen. Eu te agradecerei para sempre por ter salvo o meu povo. Ela só fala isso, né? Depois que o Shenhorn se for, poderemos começar a reconstruir o mundo com os arcadianos. Ok, e esse cara? Quando o Shenhorn for derrotado, nós começaremos a restauração do nosso reino. Sob a liderança da Rainha Finn. Tudo será possível. Nossas aventuras te aguardam, campeão. O povo Gilfolk terá um débito eterno com você. Ok, só falam isso. Mas só que eu já sei para onde eu tenho que ir, né? Agora que eu tenho as botas reais. Tem até um baú, né? Uma ilha que eu deixei de pegar por causa que eu não conseguia pular. Mas também agora tem a outra ilha, que eu não lembro o nome agora, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu vou falar que vai ser a que eu vou no próximo episódio. Desde a catástrofe, um discípulo de Mesmeroth deve ter viajado pelo mundo. E amaldiçoando os emblemas para suprimir seus poderes para que o mundo não se... Cure do veneno de Trilof. Volte para a minha ilha, pois temos de encontrar o último... Emblema, o emblema do sol. Tá, então é a ilha do velho, né? Então, calma aí. Mares inexplora... Ah, tá, tem o Forte Antigo, que é uma ilha nova que eu desbloqueei. E também tem essa daqui, ó, que eu estou devendo há um tempão, que é o Arrecife. Que eu falo que vou lá e não vou. Quer dizer, eu fui, né? Mas só que também não tinha como ir. Aí, eu vou então, no caso, para a ilha do Hermit. Cadê? Ilha do Hermit. Tá logo aqui. Ah, então eu vou lá, porque ele me chamou. Mas só que eu vou ver o que ele quer no próximo episódio, porque eu vou finalizando aqui, né? A parte 3, o final, pelo menos, dessa ilha, né? Já que ela demorou bastante. E aí, tá o bichinho ali, ó. Calma. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma ilha bem tensa e bem demorada de resolver. Mas terminamos. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima aí. Falou. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON